O que é o Santa Mar? Santa Mar é uma cidade localizada na região do Recume Baiano, uma região importante historicamente e economicamente, que durante anos e anos essa área serviu como local de uma grande indústria de processamento mineral, o minério era extraído da região do interior, do estado da Bahia, e processado nessa região de Santo Amaro da purificação, e que durante esses longos 30 anos de atuação dessa empresa, gerou um passivo ambiental tremendo, que esse passivo denominado como rejeito, foi disponibilizado de forma errônea, de forma não seguindo as normas ambientais, as normas técnicas, onde esse rejeito ou esse passivo foi distribuído em toda a área da região do município e da grande cidade, da cidade de Santo Amaro, e o grande problema é que esse resíduo, esse passivo, contém uma grande concentração de chumbo. O chumbo, como todos sabem, é um metal tóxico, metal pesado, e esse metal tem uma, quando disponibilizado de forma errônea na natureza, é incorporado em toda a cadeia alimentar, levando a um problema seríssimo de saúde. Então, em recentes visitas, realizamos a região de Santo Amaro, podemos constatar que esse passivo está de forma, precisando de uma forma, de um estudo mais adequado para a sua, solucionar esse problema. Então, o CETEM vem desenvolvendo contato com vários institutos de pesquisa, como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Unicamp e outros institutos, no sentido de tentar sugerir uma nova, as novas ações para essa região do passivo de Santo Amaro da purificação. Isto vem do encontro, realmente, do que é a proposta da Rio Mais 20, uma vez que a melhor escolha do destino para essa região, poderá também nortear as ações para outras regiões. No caso de Santo Amaro, a coisa se torna muito mais complexa, porque esse resíduo foi distribuído, esse rejeito foi distribuído em vários pontos da cidade, inclusive utilizado como pré-camado, pré-leito na pavimentação das ruas e também na fundação das casas.